Há 20 anos o Brasil deixou de fabricar o lendário Fusca, mas esse carro continua fazendo sucesso e nossa equipe vai mostrar os motivos. Jetta TS, o esportivo disfarçado de sedã. Muito bem, Daiane, começando o sábado nesse clima, cafezinho da manhã maravilhoso, um cafezinho quente, meu Deus do céu. E pois é, sabe por que essa galera tá aqui? Hoje os meninos estão aqui representando o clube do Fusca. O presidente Emerson Senna tá por ali, Giovanni Ramos com a gente e o seu mineiro taxista das antigas tá aqui com a gente também. Hoje estamos falando sobre Fusca porque comemoramos 20 anos sem Fusca. Na verdade, homenageamos esse carro que é histórico e tem muito amor pra dar. Mas quem começa esse bate-papo com a gente é o Giovanni Ramos que vai falar um pouco mais sobre esse carro. Então, Giovanni, conta pra gente qual é esse Fusca, o que é que ele tem de especial pra você? Esse é um Fusca 77, 1300L, um veículo sem restauração, só teve dois donos, foi de uma família de São Paulo, de Santo André, na verdade. Ficou em torno de 15 anos no Cavalete, aguardando o inventário. Depois do inventário resolvido, esse carro foi colocado à venda e eu adquiri ele. Ainda falando do modelo, ele é especial não só pelo ano, mas também pelo estilo que é um pouco diferente dos outros. E a cor também é muito bacana. Mas, além da estética, o que é que esse carro tem de especial pra você? Pra mim, primeiro, eu tive um carro desse na minha juventude, quando eu tinha 20 anos. Eu tive um carro exatamente dessa configuração, azul Itaipu, 1300L. Onde eu viajei com minha atual esposa, né? Porque na época nós éramos noivos, viajamos num carro exatamente igual a esse. Então, assim, eu queria resgatar isso e ter um carro com a mesma configuração, conseguir esse. E no aniversário de 20 anos de casamento, nós comemoramos em Porto de Galinhas com esse carro. Caramba, que legal. Porto de Galinhas, Recife, viajamos 2 mil quilômetros com esse carro. Dá trabalho pegar estrada com um carro desse ou realmente é só ter um carinho especial durante toda a vida que ele te leva onde você quiser? Só em reviver uma história já é importante. Às vezes as pessoas dizem, ah, não tenho ar-condicionado, não tenho conforto. Tudo isso é superado com o prazer de você reviver uma história, né? Tudo que você revive, que você relembra, é importante, né? Eu queria saber de você o seguinte, você acha que existe um motivo especial para que o carro tenha parado de ser fabricado e você acredita que isso é algo negativo? Que o Fusca deveria, sim, ter permanecido no mercado durante todo esse tempo? Ou realmente era necessário acontecer isso para que vocês, né? Que valorizam a cultura, que gostam do Fusca e de qualquer outro carro antigo pudesse ter esse carinho especial? O que é que você acha? Eu acho assim, se fosse perguntar a qualquer Fusqueiro, a gente ia dizer que tinha que fabricar a vida toda. Não tinha que ter parado, não tinha que ter mudado nada, tinha que ser as atualizações. Só que o tempo vai passando, né? Vão surgindo outros veículos, vão surgindo outras opções. Então, assim, é inevitável. Eu acho que é inevitável e, de certa forma, é bom porque fica a história para você resgatar, né? Agora, saindo um pouco do veículo e falando sobre você, Giovanni. É um cara que é apaixonado por Fusca e tão apaixonado que criou esse ambiente incrível na própria casa. Fala um pouco sobre essa garagem que é muito linda. Bom, essa garagem, primeiro eu tenho que começar falando da minha esposa, que isso aqui era um jardim. Nossa! Né? E por muito custo e muitos pedidos, ela autorizou desmanchar o jardim. Foi tanto que eu desman... Ela autorizou num dia, no outro dia eu botei o pedreiro para não ter desistência. Mas eu queria ter um espaço voltado para o antigo, para o Fusca, exatamente. Então, assim, concedeu. A gente foi pesquisando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho da garagem de um, a garagem de outro. E chegamos a esse objetivo. Além de falar desse carro, eu acho interessante falar também sempre a história de cada fusqueiro com o próprio veículo ou qualquer outro, né? A gente vê ali reportagens que você já fez, enfim, até o próprio carro está registrado em alguma das matérias. Fala para a gente essa relação com a sua história com o Fusca, claro, voltada à imprensa e às pessoas que te procuram para registrar esse tipo de coisa. É isso, o fato da gente ter, de estar resgatando uma história, isso cria nas pessoas, na imprensa, né? O interesse de registrar isso, de mostrar isso e para que sirva também de incentivo para outras pessoas, porque a história é sempre importante. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, né? Você usou uma palavra aí que para mim é incrível. A história é sempre importante. Tem uma história assim que marcou você, que você não consegue esquecer com algum tipo de fusca ou até com esse mesmo? Tem história importante com o outro fusca, o antigo, o 1966 que eu tenho. É uma história de quebrar, né? Mas assim, estar na estrada de fusca e ele quebrar faz parte do passeio, né? Entendi. Então assim, ele tinha um problema de aquecimento e por coincidência só parava nos pedágios. Então assim, sempre no pedágio. Chegava no pedágio e ele apagava o fogo. Então aí tinha que esperar ele esfriar, colocar uma aguinha na bobina, molhar um pouquinho a bomba de combustível e seguir a viagem. Mas sempre chegava no seu destino. Como é que a família reagia quando acontecia esse tipo de coisa? Ah, já está acostumado. Já sabe, né? Não tem para onde correr. Tem que esperar o tempo dele, né? A gente tem que, vamos dizer assim, respeitar o tempo dele. Hoje você tem combustível misturado com álcool, que o carro não foi projetado para isso naquela época. Então tudo isso a gente tem que dar um desconto, né? Afinal de contas, o idoso merece sempre uma atenção especial. JETA TS, o esportivo disfarçado de sedã.